Nós estamos aqui a mais ou menos 100 metros de onde o corpo desse homem foi encontrado. Várias viaturas da polícia militar aqui no local, policiais foram até o local e confirmaram então que se tratava de um corpo de um homem. E aí chamaram o corpo de bombeiros, que retirou esse corpo lá de baixo, porque é um local muito íngreme, é uma descida muito íngreme, e tem ali algumas pedras, é um local de difícil acesso. Então eles chamaram o corpo de bombeiros, que esteve no local, e chegou trazendo esse corpo mais próximo aqui da rua onde nós estamos agora. E a informação que o corpo de bombeiros me passou é de que ele está com um corte profundo ali no pescoço. Os moradores disseram que esse carrinho pertence a um homem que já passa aqui na região por muito tempo, há vários anos, e esse carrinho seria desse homem que então foi encontrado morto. Esse carrinho é um carrinho de recicláveis, ele saía pegando recicláveis aqui da região, mas a gente não consegue confirmar se a pessoa que costuma andar com esse carrinho por aqui é a pessoa que foi encontrada morta.